Olá, boa noite. Eu sou o José Rodrigo dos Santos. Ah, nós sabemos, é. Nós sabemos. E então como é que estão a ocorrer os preparativos aí na feira? Bem, estão a ocorrer muito bem, Luís. Este tempo vamos contar com a presença de muitos autores ilustres. Por exemplo, aqui ao meu lado tenho Jorge Nuno Pinto da Costa. Desci à cidade dos Mouros para assinar o meu novo livro 31 anos de presidência, 31 brasileiras. E já aqui atrás está também Manuel Maria Carrilho. Estarei na banca 375 para assinar o meu novo livro Vão Todos para o Caguilho. Zé, vejo que estás em muito boa companhia. Eu agora tenho uma pergunta para te fazer que me vai ser superada pela regi porque eu esqueci de trazer os papéis. Está bem? Não te importas? Com certeza estás perfeitamente à vontade. Os direitos são mesmo assim. Estou habituado, Luís. Pronto. É a chamada magia do direto. Ora, Zé, tu não achas que este ano andamos a ser invadidos com demasiados livros de dietas e de nutrição? Achas que a venda dos teus livros vai sofrer com isso? Bom, essa pergunta deixou-me aqui com o puma atrás da orelha, Luís. Pulga, Zé. Diz-se pulga. Pulga atrás da orelha. Diz-se pulga para quem tem orelhas pequeninas. Eu posso abrigar bichos bem maiores. Bom, mas em relação a isso da concorrência dos livros de dietas, realmente isso não me assusta. Tu já há uma vez pegaste num livro meu, Luís? Gostava muito, Zé, mas tenho problemas nossos. Olhe para isto. É que pegar num livro meu meia hora por dia faz milagres com as gorduras localizadas. Bem visto, Zé. Mas olha, não te parece que a literatura funciona nos últimos tempos por modas? Quer dizer, agora é livros de dietas, nutrição. Ainda o ano passado, por exemplo, era às 50 sombras de Grey. Bom, essa pergunta realmente deixa-me com o pó na e atrás da orelha. Olha, eu acho que está tudo um bocado interligado. As pessoas têm de emagrecer, no fundo, para caberem nos fatos de Dominatrix. E já agora, nunca te apeteceu ir por aí, pelo romance Sadomaso? Well, I've been there, I've done that. Portanto, não sei se conheces as minhas célebres metáforas sexuais. Claro que me lembres. É aquela famosa passagem do teu primeiro romance em que uma personagem diz, e passo a citar, quero fazer uma sopa de peixe com o leite das minhas mamas. Tão sensual, Zé. Voilà, Zé, voilà. Mas, mais masoquista do que isso, só se fosse um pudim abado de priscos com sucos vaginais... Não percam o novo livro do José Sócrates, a Bíblia! Oh, Zé, peço pelos vistos, José Sócrates também está aí nas redondezas. José Sócrates, não sei se consegue ouvir-me. Então, você escreveu a Bíblia? Claro, então se eu fui colega de escola do Menino Jesus da Covilhã... O Menino Jesus nasceu no ano zero e o senhor em 1957. Como é que foram colegas de escola? Ah, o... Então, o Menino Jesus atrasou-se nos estudos. Era muito calão. O Menino Jesus nem sequer foi à escola. Ora, o Menino Jesus concluiu a escolaridade obrigatória graças ao meu governo com as novas oportunidades. Mas o Menino Jesus envia em Israel. Ah, eu não vinha preparado por isto. O senhor está por aí com picuinhices, mas até o picuinhas pode ser inteligente, não é? Bom, eu estou a ver que essa discussão está para durar. José, muito obrigado pelo teu tempo e boa sorte para a Feira do Livro. Ok. O seu insulto, sabe? Deixa-me aqui com a papota atrás da orelha. Eu nem sequer vou responder. Mas eu, eu, ouça lá, mas eu não o insultei, senhor Oralhas. Meu tubo, sua espécie de planador, seu único gajo, além do Jesus, com o inglês pior do que o meu. É, é, qual Jesus? O do Benfica ou o seu coleguinha? Boas, é, uma salva de balas para Bruno Ferreira, alma do experimento na língua.